Olá meus amigos, hoje é dia de acompanhar um dos maiores clássicos do Brasil. São duas equipes que se enfrentam há quase 90 anos, inclusive em decisões de torneios brasileiros e até sul-americanos. Não é à toa que o clássico é conhecido como majestoso. É claro que estamos falando de Corinthians e São Paulo, dois clubes de enorme tradição com duas das maiores torcidas do país. É promessa de grande jogo e de muita disputa entre as duas equipes. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Hoje é dia de amistoso, que de amistoso, convenhamos, não tem nada. Nem para o ímpar eles gostam de perder um do outro. É um autêntico campeonato dentro de outro campeonato. Clássico é clássico e vice-versa já diz o poeta, nossa, já faz quase 30 anos. Pois é, e diz mesmo, você pode até perder o campeonato, mas se você ganhar o clássico contra o seu rival, contra o seu maior adversário, o ano está quase que ganho mesmo que esteja perdendo. Então vamos lá, e convenhamos, zoar faz parte do futebol. Às vezes eu comemoro mais a derrota do adversário do que a própria vitória do meu time. E começa a partida, a bola já está em jogo. Chutão para frente. Jô! Gabriel fez o lançamento para frente. Vem a batida! Olha lá, Jô! E vou tratar a tranquilidade que o time Gabriel não quer. Todos já sabiam que era perigoso. Já acabou acontecendo. Roteiro. Com cara oportunista. Sabiam de se colocar, sabiam de ir à bola. E a gente só sabia que essa bola ia acabar me encontrando com cara com Deus. Para que eu já fiz. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que está o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou atalha mesmo pelos lados, por causa de triangulação. Opa! É palma dele! O time não perdeu a chance. Luan, defesaça do goleiro. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Luan abriu o jogo na frente. 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 Lula abriu o jogo na frente. 1 a 0 é o placar por enquanto A bola já está rolando lá embaixo Para a segunda etapa Aqui é o local inteiro Que foguete Tiveram a chance de contra-ataque Mas o time foi lento demais Era um bom contra-golpe Mas demorou um pouquinho para finalizar E a defesa adversária deu jeito Alves Mandou ali para o meio da confusão O time conseguiu o contra-ataque Gabriel Luan A metida de bola Belo drible Enganou a mano Luan Para fora Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito Se livrar da bola Mas nesse caso realmente foi o que aconteceu Ele se livrou da bola Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Ele mandou a bola para frente Abriu pela esquerda Abriu pela esquerda Fagner Vai marcar Meteu a bola para frente Jô Tentou a metida de bola Não pode bobear defesa em momento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos de uma partida Bola enfiada entre a marcação Reinaldo Passou por trás da defesa e recebeu a bola Fim da partida Foi só de 1 a 0 Mais 1 a 0 Só 3 pontos Encerrada a partida que você gostaria de destacar Mauro Corinthians Entrou em campo para vencer desde o início do jogo O clássico é assim Acaba igualando o fez igual E foi o que aconteceu nesta grande vitória da equipe Aplausos Aplausos E aí